Me passa feliz, melhor que eu Entre nós esse amor, tudo acabou Chegou a fim, eu tenho que esquecer Os lindos momentos, eu tive ao lado seu Você tem outro alguém que agora está tão feliz Eu espero que esse amor, me te ame melhor que ele Eu vou ser um traço de outro amor Mas tudo o que quero te desejar Eu desejo, eu quero que esteja feliz Meu ex-amor Espero que esse alguém te faça feliz Melhor que eu Entre nós esse amor, tudo acabou Chegou a fim, eu tenho que esquecer Os lindos momentos, eu tive ao lado seu Eu tenho que esquecer Eu tive ao lado seu Eu tenho que esquecer Eu tenho que esquecer Rapaz, essa daqui A pessoa até se arrepia, né? Mas deixa eu saber agora se me lembra pra lá Presta não, se esse fosse bom Deixa eu dizer, vamos no próximo Puxa, puxa Olha aí, Naldo, você tá demais hoje, viu? Esse é o ponto do gato Deixa eu deixar o gato que eu tô hoje Deixa eu deixar o meu Sim, Juở Tenho, você e mim Se quer mandou uma glória pra mim Te direi que também Quero dar o seu amor um pouquinho só assim Te olhei, não sei bem Se quer mandou uma glória pra mim Te direi que também Quero dar o seu amor um pouquinho Só o seu calor me enquece Nesse estado triste Um momento de louco Cante comigo, sente isso Vamos lá Por falta de amor Minha estrelinha do céu Chegue pro teu coração Ilumina meu viver Me tirei da solidão Minha estrelinha do céu Chegue pro teu coração Ilumina meu viver Me tirei da solidão Ok, o Tom Lima Inventação E antes Antes que antes Seu melhor espaço de lazer É aqui É todo mundo só por mim Te olhei Te olhei, não sei bem Se quer mandou uma glória pra mim Te direi que também Quero dar o seu amor um pouquinho Te olhei, não sei bem Se quer mandou uma glória Se quer mandou uma glória pra mim Te direi que também Se quer mandou uma glória pra mim 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 Eu acho que a gente já passou da volta Bringando por qualquer motivo O nosso amor está correndo o perigo Cadê aquele beijo que você me dá? E até declarações de amor na rua Quando você me fez Era gostoso de amar Cadê aquele beijo que você me dá? Me sentiram nos pés do chão Eu quando abraço Quero ouvir você dizer pra mim Vem cá, me abraça Do jeito que você sempre me abraçou Vem cá, me beijo Eu não quero perder o seu amor Quando eu não quero desobrigo A solução vai se dar a costa A senhora é começar Vem cá, me abraça a entender Vem cá, me abraça o bagulho Quando eu não quero desobrigo A solução é a senhora é começar A senhora é a cabeça, me abraça a ler Vem cá, me abraça a entender Vem cá, me abraça o bagulho Léo Sarmito, história de união Eu acho que a gente já passou de contar Brigando por qualquer contigo O nosso amor está correndo o perigo Cadê aquele jeito que você me dá? E até declaração de amor na rua Você me fez Era gostoso demais Cadê aquele jeito que você me olhava? E se tirar os pés do chão Eu quando abarco Não quero ouvir você dizer pra mim Que é o fim Vem cá, me abraça o bagulho Vem cá, me abraça A senhora é a senhora é começar Estrear a cabeça, me dá a se entender Montar as coisas no lugar Quando o louco a dor não brigou A solução é se não é começar Estrear a cabeça, me dá a se entender Montar as coisas no lugar Montar as coisas no lugar Com si maravilha, meu recanho Montar as coisas no lugar 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 É pra sofrer E você dá o troco É desse jeito E se a gente não sofrer, não vai no amor de verdade Bora? Quanto tempo faz que a gente se deixou E o nosso caso de amor já acabou Me faz falta o seu amor Me teto nossas noites, não esperamos a vez Esquece aquele frio que você pensou O inferno acabou E se por acaso não sorrir Vem onde o dia faz andar em mim E esse sorriso é só ter Agora sou eu que vou deixar Não precisa mais de procurar E a brincadeira acabou Eu sei Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que isso vai acontecer Eu sei Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que isso vai Eu sei que o amor de você é o dia Eu sei Eu sei E as primeiras boas poema Só pra tocar no meu coração Eu sei que uma batalha de mamãe Eu sei que eu fiz de uma sua mão Vem pra tocar, mas eu sei comigo Tô com a noite de mar Tô com a noite de mim, tô com a noite de mar Diga sim Casa só comigo na igreja e no papel Vecido branco com um boquete no ar de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Eu prometo ser miserável Eu digo que na dor o sofrimento é divertido Eu me juro sempre é o nosso encontro E na alegria, felicidade vem dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei que você não tem a praça com todas as mãos Te darei toda a riqueza de vida O meu amor Eu sei que você não tem a praça com todas as mãos Eu sei que você não tem a praça com todas as mãos E aí você não tem a praça com todas as mãos E aí você não tem a praça com todas as mãos Cade-se comigo na igreja do chão 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 Eu não mandei nada não, aqui não. Se não vier sem você, me ver, meu corpo já não sabe o que é prazer. E aí? Que vontade de ter você, nossa foto está me ameaça. E eu não resolvi, vou sair de ver agora, vou mudar a viver sem você. Minha vida vazia sem graça, vou curtir assim, então vou sair de ver agora. Vou mudar a viver sem você, minha casa não trabalha com meu amor. Minha vida vazia sem graça, vou curtir assim, então vou sair de ver agora. Minha vida vazia sem você. Nada tem graça, meu corpo pedira. Ah, ah, ah E que vontade eu te quero ser Nossa força, beleza, eu não perdi Vou sair de verdade, vou mandar a viver de você Minha barriga, minha casa Vou mandar a viver de você Vou mudar a viver de você Nada tem graça, baby Minha barriga Minha barriga É não porque eu te perdi Perdida É não, menino Vizinho Já fica aqui, viu? Olha, rapaz, esse homem Esse homem não é o homem, não, é o homem Daqui a pouco você vai vir aqui, né? Não, não, nada Não tem nem como Segura ele aí, prende, viu, Denilson? Deixa eu sair, não Oi, a cobra Vai cantar, daqui a pouco a gente vai cantar Ô, bicho É, 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 é Vocês são profissionais Segura aí, pode seguir aí Aí eu não vou cantar do lado do corte Aí eu vou fazer assim Eu brinquei Descanço fora em mim Nada de Deus que sei Mas nós não vou deixar você E eu te amo Com mim, você Com mim, você Com mim E aí, tu E aí, eu te amo E aí, eu te amo E aí, eu te amo Amor, amor Amor, amor Meu amor É, eu te amo Você Rapaz, o meu amor É, eu te amo Por agora! Ei! Ei! Se apontar em mim Me потрese a ser Mas como vou deixar você Sine eer te ovo Eu queria ter dinheiro pra montar essa banda E eu não me parei, não sei E eu não me parei, não sei E eu não me parei, não sei E eu não me parei, não me parei Amor, amor Amor, amor Amor, amor Eu amo você Amor, amor Eu amo você Amor, amor Eu amo você Não doem, não doem Ah, meu povo de união Rapaz, ô, 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 caramba Tu fica doida quando eu chego pra não descansar Olha isso Lá é o Sarmento Ei, o melhor Essa tá no escrito também Eu sou um fino sem sal E só nasci pra sofrer Fico triste, abandonado Só tenho sem merecer Pra mim não existe besta Uma vida feita essa É muito É muito Melhor É muito Melhor E não deixe a manhã, só quero se perecer Na idade de três, uma minha vez mais É o meu melhor morrer Mãe, minha, quatro anos, minha mãe Papai fez todos os sócios, meu irmão E não deixe a manhã, só quero se perecer 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 Que você me ama É melhor pra cama Pois não é só chama de amor e querer Só quero se perecer Só quero se perecer Não deixe a manhã, só quero se perecer Não deixe a manhã, só quero se perecer Amor 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 Amor